O Moro, ele acha que ele é o xerife da República, o dono do Brasil, e ontem mostrou que possivelmente seja, né? O que aconteceu ontem foi o domingo da vergonha para o Brasil, para as instituições brasileiras, sobretudo para o judiciário. Veja bem, vamos retomar os fatos, botar a bola no chão e retomar os fatos. De manhã, o desembargador Rogério Favredo recebeu no seu plantão um pedido de habeas corpus para liberar o Lula. Ele concede, dentro do seu direito, do seu poder jurisdicional, ele concede o habeas corpus e determina a libertação imediata do Lula. Passam-se horas e a Polícia Federal não cumpre a definição. Até que o juiz Sérgio Moro, que ao que consta estava de férias em Portugal, sem qualquer poder jurisdicional, e mesmo que não estivesse de férias, não poderia, porque isso caberia à execução penal e não a ele, se mete e solta uma ordem, uma certeza. O Moro, ele acha que ele é o xerife da República, o dono do Brasil, e ontem mostrou que possivelmente seja, né? Então, ele solta uma ordem descumprindo a ordem de um desembargador de segunda instância. O Moro é de primeira instância. Descumprindo, desrespeitando uma ordem superior. E faz uma chicana para ganhar tempo, para que o Gebran, também desembargador, entre e reforce esse descumprimento. Com muita coragem, o desembargador Rogério Favreto, aqui de Porto Alegre, a quem eu me coloco solidário pelas agressões que tem sofrido, um absurdo ver seu telefone exposto, sua família sendo ofendida por uma intolerância sem tamanho, com muita coragem e responsabilidade, o desembargador Rogério Favreto vai e mantém, e reitera o cumprimento da ordem. E imediato, dá uma hora para a Polícia Federal libertar o Lula. E a Polícia Federal descumpre flagrantemente a ordem, esperando uma definição do presidente do TRF4. É uma esculhambação completa. Cumpre a ordem que querem, as que não querem, não cumprem. Essa é a moral do Judiciário Brasileiro. Um juiz que acha que é o dono do mundo se sobrepondo a instâncias superiores a dele. Foi isso que aconteceu ontem. Mas isso derrubou máscaras. De um lado, é lamentável, é triste ver a diluição das instituições da República. De outro lado, é revelador. Revelador do quanto está partidarizado, politizado o Judiciário, de quanto essas pessoas não têm qualquer isenção para fazer esse julgamento. Alguém que sai das suas férias para tentar desfazer uma definição da maneira mais atabalhada, mas que não tem condição de julgar. O Moro age como chefe de partido político, não como juiz. Esse é o resumo de ontem, um dia lamentável na história da República. Nós estivemos em Curitiba, estive lá junto com muitos militantes, com várias concentrações pelo país, para pressionar para que a ordem fosse cumprida, para cobrar para que a ordem fosse cumprida. E agora fica a batata quente. O que vai acontecer com o juiz Sérgio Moro, no Conselho Nacional de Justiça? O que vai acontecer com a direção da Polícia Federal, do Paraná e o diretor-geral da PF e o ministro da Justiça? Todos eles coniventes com o flagrante descumprimento da ordem judicial. Um debate feito num péssimo nível. Um debate que não é um debate em torno das questões jurídicas, não é um debate em torno do mérito desse processo, da existência ou não de provas, mas um debate em torno da raiva, da intolerância, do ódio, como tem sido feito desde o começo, aliás. As implicações que isso tem para a institucionalidade brasileira foi uma derrota na democracia. E uma vitória da descrença ainda maior, e de mais motivos para a descrença, nessa configuração institucional brasileira. Que reforça o que a gente tem dito já há muito tempo, que é a necessidade de uma nova ordem política institucional no Brasil. Nós precisamos refundar a institucionalidade brasileira, nós precisamos refundar o sistema político brasileiro, nós precisamos reformar profundamente o judiciário brasileiro, enfrentando privilégios, dando mais transparência e dando participação popular. Não é possível que instituições se auto-regolem, não é possível que não tenha nenhum tipo de controle social. Então, esse debate precisa ser trazido mais do que nunca. Essas instituições, ontem foi um dia claro para mostrar isso, estão na lona, com descrença social. É preciso refundar o sistema político no Brasil. Isso não vai se fazer com lenga-lenga. Isso não vai se fazer reproduzindo as velhas táticas, as velhas alianças, recompondo com as mesmas oligarquias de sempre, contemporizando. Isso vai se fazer com enfrentamento. Enfrentamento que não é apenas na política eleitoral, que precisa ser feita, a nossa pré-candidatura leva isso adiante, mas um enfrentamento que precisa ser feito também com a mobilização de ruas, com a voz dos movimentos sociais, com participação da sociedade nos rumos da política.